Fala ai Glenda aqui para o Petro e hoje para a primeira vez estamos aqui em react e Glenda e ver a gente viu o nome, vamos ver aqui a minha sorte, agora eu não vou fazer a Glenda e eu já vou deixar a descrição do meu canal, apertando o link sobre o nome das notificações e para lá para ver se está bom na internet, está muito ruim então vai parando, não sei por que, não sei por que, não sei por que, e está bom, já começa assim, parece que vai vir para casa da Glenda, estou com medo, ai Glenda, esse é o episódio 20, você é louco, ela está fazendo um ritual, meu pai do Céu, que ritual satânico é esse? Nossa, e a Glenda aparece, mano, ela é porque parou aqui porque, mano, olha o tamanho do martelo da igreja não, por bastante da Glenda Olhou? Nossa, mano, ela voltou aqui, o tamanho do martelo dela é muito maior, então, claramente a Glenda fica com medo, alguma coisa assim, não sei Ela ficou com medo, desculpa por interromper, agora vamos continuar Ah, fomei Ah, fomei Hum, fomei Hum, holô? Hum, fomei Hum, fomei Ah, fomei Hum, fomei Hum, fomei Amado Oh, eu estou com medo Meu pai Amado Vixe Nossa, vai pegar Agora inventa aí, quer ver? Aposto a quanto? Aposto dois, três caras vão sair Ah é galera E já vou falando Aposto que vocês vão ganhar A Evil Nun ou a Granny Vixe, pegou Ficou com medo Nossa Meu pai Ai coração Acho que é isso Você nunca vai Ah não me fale que Dentro dessa máscara Tá a cabeça da Granny Não me fale isso Desobede de novo Nossa, tava Não me fale Porque eu estou com você Não me fale com medo Porque eu sou Você é louco Galera Tá Vamos logo para o dois Porque você é louco Esse aqui é o episódio 21 Galera Vamos ver Se vai ser melhor Do que O outro episódio Então Vamos Eu estou morrendo de medo Sério Vou falar agora Porque está assim Eu estou morrendo de medo Vamos lá Primeira partida Primeira partida Eu sei que você está Nossa mano Tá ficando muito medo Está pilando Caramba mano É um ritual isso aí Você é louco Não me fale que Queimou a Granny Ah não Queimou não Ah a Granny Poxa Eu ficava aí E não saia Mas eu também Estou morrendo de medo Nossa mano Aí veio eu não Estava pistola Né Ah 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 Hum Poder guerra Sou linda Vou matar o man Ah 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 Eu o MEU MEU PAI Matou Aranha Meu Deus, coitadinha da aranha Coitada Ela vai achar bem, ela Que é a mãe da Glenn Ah não, não me fala que ela está na Embaixo da cama Mano Acorda Tô com medo Não galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Mano, fiquei com medo agora Meu Deus, vão deixar um salário no canal Mano, com esse horroroso Rosto da Evil Nan Vamos acabar o vídeo Tchau